No conflito mais mortífero do mundo, poderá ocorrer uma grande crise humanitária em 2019 devido à pior seca no Afeganistão dos últimos 25 anos. Quase um terço dos 36 milhões de habitantes vivem com menos de uma refeição por dia. A ONU tem tido dificuldade em obter os 600 milhões de euros para este ano, disse o alto funcionário que esteve em Bruxelas. Estou um pouco desiludido porque estamos quase no final de fevereiro e até agora só recebemos 3% do que é necessário. Penso que 3,6 milhões de pessoas que estão a um passo da inanição poderão morrer. Este mês, Donald Trump anunciou a intenção de retirar algumas das 14 mil tropas norte-americanas, pondo fim a quase 20 anos de intervenção militar. Mas isso poderia colocar mais pressão na situação política já tensa devido às negociações de paz em curso com o Talibã e às eleições presidenciais de julho, diz Toby Lanzer. A maior fome no país é pela paz e todas as iniciativas que estão a ser tomadas por vários países, parceiros e, mais importante, pelas pessoas e líderes do Afeganistão. Para colocar fim a 40 anos de guerra, têm de ser, naturalmente, a prioridade número um. A paz permitiria dar maior ajuda aos 54% da população que vive na pobreza e receber os 4 milhões de refugiados que estão nos países vizinhos.